Música Esse programa é livre para todas as idades Programa Conexão Musical com Miltinho Jorge É hoje que o chão vai tremer e balançar o bambuzão A partir de agora, comandando a sua festa Ele, o apresentador Miltinho Jorge Para todo o Brasil Miltinho Jorge Música Alô, alô Brasil Estamos chegando com o programa para você Com os maiores sucessos da música universitária para você Desde já, convido você Vai compartilhando, amigo, com seus familiares Com seus amigos Que nós agradecemos, tá bem? Porque o programa está impervível hoje E nós temos aqui um grande cantor Que vem da cidade da Atuba Breno Ferrari Com você, pra você Música Voltando pra minha terra, eu renasci Dos anos que fiquei instante, acho que morri Eu vi de saudade dos pais, irmãos e companheiros Ao cair na tarde, no velho terreiro A gente cantava mais lindas canções Viola finada e na voz, dueto perfeito Anjo não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei Mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, amado perfume Eu fui escoltado pelos vagaluz Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo a meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Por o vale da noite deste meu lugar Essa vai do meu parada querendo Música Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Música Olhei pelos campos floridos, feito menino Esquecer as mágoas e os desatins E a vida lá fora me propusse um novo Ouvir o sabiá cantando e a juriti A felicidade A felicidade de um homem te ver E parece dizer, meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, amado perfume Eu fiz escoltado pelos vagaluz Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo a meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Foi o vale da noite deste meu lugar Música Já é tarde É quase madrugada, eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos mais felizes nós passamos Se morrer a boca juntou comigo E ao dormir E ao dormir Sozinha se verem seus lençóis Abrace o travesseiro e pensa em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já que eu vim posso sonhar Sentir as suas mãos Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo na paz deste amor Música Como pode E aos seres Dos seres como nós viver assim Eu louco por você E você por mim E agora Tanto estranho sem amor Música A dormir E ao dormir E ao dormir E ao dormir E ao dormir é um sucesso aqui não para o nosso amigo cantor brendo ferrari obrigado por ter aceito o nosso convite só temos que agradecer cada vez melhor em eu tenho que agradecer né obrigado minutinho por estar aqui de novo né esse programa maravilhoso para mim é sempre uma hora nós que agradecemos o o brendo você tem influência na música de alguém familiar da família algum cantor do rádio sim é meu final do tio né é isso não muitas coisas né e eu cresci ali vendo sempre ele cantando e ele que me ensinou me passou os primeiros acordes de violão que bacana então vindo tio fui crescendo e aí também queria cantar né na maioria dos artistas sempre tem influência familiar legal só tem que agradecer que deus ou tenha né o tio tá bem e passando aqui também para todos nossos amigos contratantes para vocês levando o show tá sertanejo para você no clássico sertanejo e você tá em todas plataformas digitais e porta passando o zap todo dia de comunicação o zap é o 19 né 9 7 1 0 0 5 1 8 3 esse é o meu zap legal eu quero agradecer mais uma vez também os nossos amigos aí que o miltinho sozinho não faz o programa com a realização aqui das produtoras tv estação online meu amigo lucas amorim e também é esse evento som aí meu amigo sérgio aí cutie ri sempre trazendo o melhor para você a meus amigos precisou para os seus trabalhos shows apresentações com edição a iluminação palco você está embaixo já tá passando aí se espota ligando que nós agradecemos vamos com sucesso sucesso não para que o sucesso é 24 horas quebrando o canavial com mais um modão chegando brino ferrari vamos embora tá vendo aí ela já tá falando que tá com saudade tá me procurando daqui a pouco ela tá encostando sabe que eu sou louco e sem coração e quando ela liga eu dou atenção eu mando logo a localização hoje vai ter festa no colchão e ela volta a cidade inteira pra ficar comigo porque eu sou seu esquema preferido eu sou seu esquema preferido ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo porque eu sou seu esquema preferido 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 tá vendo aí ela já tá falando que tá com saudade da noite e meu amigo superкладa me procurando, daqui a pouco ela tá encostando, saber que sou louco e sem coração, e quando ela liga eu dou atenção, eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão, e ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido, ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido, e ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido, ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido, Música Música A culpa é da saudade, me causa esse sofrão, Lá saindo pelos poros, e me desmanchando as cores, Dói ver ela me esquecendo, Então não venha criticar, a vida que eu tô vivendo, E diz aí, Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, Você beberia ou não beberia, Você beberia ou não beberia, Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, Você beberia ou não beberia, Você beberia ou não beberia, Não vem falar que é pra queza minha, Música 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 de Souza, também o Gerson Campos, um grande cantor aí, o primo do Chitãozinho Choró. Chega aquele abraço pra vocês que nos acompanham pelas redes sociais e você, meu amigo, eu não vou lembrar o nome de todos aqui, né? Receba um abraço do meu tio. E vamos com mais um sucesso chegando pra você. O sucesso aqui é 24 horas e não para com esse cantor com o Roizeirão e parabéns. Obrigado. Vamos lá. O meu amigo, Breno Ferrari. Através de si venho comunicar de quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar por intermédio de alguém, na noite de ontem foi notificado que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar a indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar a indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si venho comunicar E quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar a indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar a indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar a indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu quero te parabenizar Breno Ferrari Com esse novo sucesso você vem fazendo carreira solo que Deus te abençoe e agradecendo você por ter aceito o nosso convite Obrigado, Miltinho mais uma vez pra mim é sempre uma honra estar aqui, né? Nesse programa maravilhoso e, Miltinho, agora vou fazer telepatia agora essa música é a música do Breno Ferrari a música de trabalho do Breno Ferrari então vou fazer ela É composição sua? Não, essa música é a composição de um grande parceiro o meu Alisson Magalhães Um abraço pra você, meu amigo Abraço, parceiro Abraço E mandando um abraço também pra Cidade da Atuba que você é da Cidade da Atuba, né? Sim Ah, chega o nosso abraço Na verdade, sou paranaense, né? Sou nascido no Paraná Então, um abraço também para todos os paranaenses Todos os paranaenses Um abraço Que cidade que é que você é? Nova Aurora Nova Aurora Ah, bacana Então vamos com mais um sucesso musical Breno Ferrari Cadê seu cheio? Tô te querendo Que vontade louca De outra vez se amar É um vai e volta Que dá revolta Vê se você cresce Para de brincar Pode ir pra balada Tentar me esquecer Mas vai lembrar de mim O coração vai tremer Eu sei você me ama É só olhar nos olhos seus Seu amor é de um cara E esse cara sou eu Pra que negar Pro coração Somos tão diferentes Mas iguais na paixão É tanto amor É pura magia A gente faz amor Até por telepatia Cadê seu cheio? Tô te querendo Que vontade louca Que vontade louca De outra vez se amar É um vai e volta É um vai e volta Que dá revolta Vê se você crescer E para de brincar Pode ir pra balada Tentar me esquecer Mas vai lembrar de mim Mas vai lembrar de mim O coração vai tremer Eu sei você me ama É só olhar nos olhos seus Seu amor é de um cara E esse cara sou eu Pra que negar Pro coração Somos tão diferentes Mas iguais na paixão É tanto amor É pura magia A gente faz amor Até por telepatia Até por telepatia Pra que negar Pro coração Somos tão diferentes Mas iguais na paixão É tanto amor É pura magia A gente faz amor Até por telepatia A gente faz amor Até por telepatia A gente faz amor Até por telepatia Chegamos ao final do programa Muito obrigado a todos os telespectadores Você internautas Meus amigos Pelo Youtube Facebook Vai jogando nas redes Que nós agradecemos E curtindo a nossa página Do programa Conexão Musical Com o Miltinho Jorge Valeu meus amigos E muito obrigado Meu amigo Breno Ferrari Sucesso pra você Que Deus te ilumine Com muito sucesso Valeu tchau tchau Aquele abraço do Miltinho Cadê seu cheio Tô te querendo Que vontade louca De outra vez se amar É um vai e volta Que dá revolta Vê se você cresce Para de brincar Pode ir pra balada Tentar me esquecer Mas vai lembrar de mim O coração vai tremer Ako que re Alaska Vamos lá E aí E aí Estamos aqui